Para muitas pessoas, ler é um hábito prazeroso, mas para muita gente, a leitura não faz parte da rotina. Segundo uma pesquisa promovida pela Câmara Brasileira do Livro, que detalha o comportamento de leitores no país, 84% da população adulta do Brasil não comprou nenhum livro no último ano, e dos que compraram, a maioria foi de mulheres. Entretanto, essa adesão feminina aos livros ainda não se reflete no mercado editorial, que apesar da evolução nos últimos anos, ainda tem maioria de autores masculinos. Quais são as dificuldades dos leitores e os desafios das autoras? É isso que vamos entender no Papo de Juventude de hoje. Eu recebo as escritoras Laís Napoli e Luciane Rangel, que vão contar para a gente as experiências delas como autoras. Meninas, muito obrigada pela presença de vocês, sejam muito bem-vindas, Luciane. Obrigada, Priscila. Oi, gente. Eu sou Luciane Rangel. É um prazer estar participando aqui, um bate-papo tão legal. Que a gente atraia mais leitores, né? Que esse é o nosso foco, né? Vamos entender esses desafios de vocês. Laís, seja muito bem-vinda também. Obrigada. Muito bom estar participando desse bate-papo, até que é um bate-papo bem importante na temática. Eu gosto bastante desse tema, é interessante mesmo que a maioria dos leitores no Brasil sejam mulheres, mas isso não se reflete tanto no mercado editorial. Então, acho que tem bastante assunto para a gente falar sobre isso. Com certeza. Eu vou começar com a Luciane, porque, Luciane, você é formada em Direito, né? E aí teve aí essa transição para ser escritora, publicar livros, escrever sobre livros, sobre fantasias, de romance também. Como é que foi essa transição? Foi uma coisa que sempre esteve com você, desde nova, desde criança? O gosto da leitura sempre esteve presente? Como é que foi essa sua trajetória? Então, eu até me esqueço, às vezes, que eu sou formada em Direito, porque já tem todo tempo e eu trabalhei muito pouco na área. Eu trabalhei muitos anos também como professora, porque eu fiz o antigo segundo grau de formação de professores. Não trabalhei, atuei alguns anos como professora. Depois fiz faculdade de Direito, atuei muito pouco na área. E escrever sempre foi uma coisa que eu gostei. Eu gostava, assim, desde muito nova. Só que eu nunca consegui ver a escrita como uma profissão. Eu não tive referências na minha infância, na minha adolescência, nos meus primeiros anos de idade adulta, de escritores, tipo, vivos, sabe? Pessoas vivas, pessoas que não são o norte-americano famoso, ou uma pessoa lá na Europa. Para além de Paulo Coelho, de Luiz Fernando Veríssimo, de um ou outro nome que a gente ouvia, assim, mas era meio que uma entidade. Quem são essas pessoas, sabe? Porque eu fui uma criança dos anos 90, né? Uma adolescente do final dos anos 90, início dos anos 2000. Pouco acesso, ainda ali começando a acessar a internet, a gente não tinha esse contato com autores. Então, a coisa de ser escritora nunca foi algo que eu verbalizasse como um sonho. Não, eu tenho um sonho de trabalhar como escritora, porque na minha cabeça não batia como isso podia ser uma profissão, como isso podia ser um trabalho. E acabou que as coisas foram acontecendo de uma forma muito natural, porque eu comecei a escrever, comecei a publicar as minhas histórias na internet, ainda na época do Orkut, lá, há muito tempo, estou entregando aqui a minha idade. E comecei a publicar, comecei a ganhar público, e aí o pessoal começou a pedir o livro físico de histórias que eu escrevia, eu comecei a correr atrás de publicação independente e tal, e meio que as coisas foram me levando até eu chegar no ponto que a escrita é o meu único trabalho, é a minha profissão, é a minha fonte de renda, enfim, eu sou, a minha profissão é ser escritora. Mas foi uma coisa que veio muito naturalmente, até porque, como eu falei, eu não tinha essas referências. Hoje em dia, graças a Deus, com a internet, a gente tem que estar sempre em contato com os escritores, eu, como escritora, estou sempre em contato direto com o autor, com os leitores, mas, antigamente, a gente não tinha essa referência. Sim. Laís, a Luciane falou, então, aí, dessa trajetória dela e dos desafios para se consolidar ali como escritora, para ser uma fonte de renda, realmente ser uma profissão, né? Com você, como é que foi essa história? Eu me relaciono bastante com a história da Luciane também, porque eu escrevo desde pequena, ao contrário dela, eu tinha o sonho de ser escritora, mas eu não tinha também essas referências. A pessoa mais próxima, assim, que eu acompanhava quando pequena era a Thalita Rebouças, mas ainda era assim, era uma única figura. Eu lembro que eu acompanhava o site dela, que ela dava umas dicas, assim, de como entrar numa editora, alguma coisa do tipo assim, mas era muito aquele sonho que não vai se realizar, que não vai se contentizar. Então, eu esteve desde pequena, mas eu segui outras carreiras, né? Eu me formei de jornalismo, trabalhei na área um pouco, depois trabalhei com marketing para empresas. E aí, só em 2020, que eu voltei para a escrita de uma forma um pouco mais profissional mesmo, né? Teve a pandemia, e aí eu comecei a ficar mais tempo em casa, e sobrou mais tempo para escrever, que era uma coisa que eu não tinha desde a época da faculdade, mais ou menos. E aí, eu vi que tinha já um nicho, assim, grande de autoras independentes publicando na Amazon, e eu falei, opa, pode ser uma oportunidade. Aí, eu comecei, criei o perfil no Instagram, comecei a fazer esse movimento de me profissionalizar, de voltar a escrever realmente com o foco de publicação, né? Porque até então eu prestevia só para mim. E aí, foi acontecendo. As pessoas me deram um retorno meio positivo, assim, no Instagram. Quando eu publiquei minha primeira história na Amazon, de forma independente, tive bastante retorno positivo do público. E aí, foi crescendo, até que a Qualys me convidou para publicar com eles no ano passado, de forma tradicional. Então, eu vejo que tem, assim, uma melhora nesse quesito, de, tipo assim, hoje em dia dá para você ser realmente escritor. E isso é bem empolgante, porque quando eu era criança também, e não era algo que eu falava, tipo, olha, ser escritor é uma profissão que dá para vir juntar, sabe? Que dá para você sonhar de verdade desde que você cresce. Mas hoje é a sua profissão? Então, você vive... Você tem renda? Tenho renda. Já saí do meu trabalho do CLT, né? Quando eu comecei em 2021, eu fazia essa combinação, né? De trabalhar no CLT e na MISTV. Mas desde o ano passado, eu trabalho agora só com a escrita mesmo. Sim. Laís, qual a sua idade? Eu vou fazer 30 no ano que vem. No ano que vem, não. No mês que vem. Luciane, você já entregou um pouquinho aí, mas qual a sua idade certinha para a gente entender? Eu sou uma década mais velha do que a gente. Não, então. Por que eu estou perguntando isso? Porque você tocou, falou da questão do Orkut, né? E essa questão geracional impacta muito nesse acesso à leitura, nessa vontade da leitura, né? Porque essas pesquisas aí que apontam que 84% dos leitores não chegou a comprar ao menos um livro, né? É um dado preocupante e a gente começa a se perguntar o porquê disso, né? E a gente vem aí, eu tenho 32, então eu estou aí no meio de vocês também. E a gente sabe que quem tem o gosto pela leitura, que gosta de ter o livro, hoje em dia a gente já tem o Kindle, por exemplo, né? A forma e o acesso a publicações também mudaram, como por exemplo os livros virtuais, os e-books. Luciane, você que já tem mais experiência ali na caminhada, você acha que isso também realmente foi benéfico ou não? Essas tecnologias, né? Então, eu confesso que até por ser de uma geração um pouquinho mais madura, eu tive muita resistência com essa questão de livro digital. Sim. Apesar de eu ter começado de forma digital lá com o Orkut, mas era uma internet diferente, era uma época diferente. e eu comecei publicando de forma independente, como eu falei, em livro físico, correndo atrás e tal, até eu entrar na Qualys, eu entrei na Qualys em 2014, 2016, 2016 ou 2015. Mas eu tinha uma experiência de independente diferente da Laís, por exemplo, que já começou com a Amazon e tal. Mas eu, como leitora, quando começou esse boom de livro digital, eu senti uma certa resistência, sabe, do apego ao livro físico e tudo mais. E hoje em dia, eu já consumo mais livros através de Kindle e tal. E eu vejo que isso, de certa forma, democratizou muito a leitura, a literatura, apesar da gente ainda estar muito, muito, muito longe de estar no patamar ideal. Eu trabalho diretamente com a Amazon também, né? E eu tenho um outro público, que é um público mais velho, me acompanhando a Amazon. E eu tenho muitas leitoras mais velhas também, que dizem que não tinham acesso a livro quando eram mais jovens, que eles estão tendo agora, graças ao Kindle. Porque é só você ter um celular, você baixa o livro, às vezes o livro custa R$1,99, R$5,99, é um preço acessível. Além do preço, né, Luciane, a questão de guardar. Eu confesso que eu também adoro um livro físico, eu gosto muito de ler também, adoro um livro físico, mas me rendi ao Kindle pela questão de espaço dentro de casa. Porque se a gente começa a guardar todos os livros que a gente lê, tem uns ali que a gente tem mais apego, que são, enfim, mais densos, né, livros mais densos, que a gente acaba não circulando, a gente guarda para reler. Se a gente pensar, né, para quem gosta de ler, guardar todos esses livros, o Kindle realmente é uma mão na roda. Porque a gente economiza muito espaço, né? Tem até uma brincadeira que a gente percebe o nosso vício em livro físico e as vantagens do livro digital quando a gente precisa se mudar, né? Quando a gente precisa encher aquele monte de caixa de livros. É verdade. Meu Deus, por que eu não fui para o digital há mais tempo? Eu tenho muito apego ainda pelo livro físico, mas o livro digital realmente facilita a vida por questões de espaço, entra também em questões ambientais, em questão financeira também, fica muito mais acessível. Então, eu percebo, nesses anos, eu comecei a publicar como independente em 2010, então eu passei por várias fases de mercado editorial e eu vejo esse mundo do livro digital como uma coisa muito positiva. Assim, tirando toda a parte nostálgica do meu apego físico, eu vejo que está chegando, o trabalho está chegando a mais pessoas, sabe? Sim. Laís, a Luciane falou da questão de referências, né? Dessa época mais da geração dela, às vezes da falta dessa referência feminina de autores, de escritoras, autores. Enfim, eu queria saber de você, como que foi esse processo de referência mesmo? Às vezes uma professora na faculdade, né? Como que é esse trabalho, já que a gente tem esse cenário de pouquíssimas mulheres sendo autoras de livros, né? Comparado ao número de homens que são autores, como que foi para você essa questão de referências, para você se aventurar e ter aí uma confiança para seguir carreira como escritora? Eu acho que veio muito da minha família. Meus pais sempre me incentivaram muito a ler, eles nunca me negaram o livro, então isso foi muito importante para mim, porque eu tive contato com o livro desde pequena e eles foram incentivando isso. Eles também incentivaram a carreira de escritora, claro que com aquele pezinho atrás de tipo assim, olha, tem uma segunda opção, né? Porque a gente não sabe como vai ser financeiramente, a gente precisa me tentar com a realidade, né? O Brasil, ele realmente não é fácil para os escritores, embora hoje em dia seja possível. Então, esse incentivo foi muito importante. Eu até citei já a Atleta Rebouças, quando eu era pequena eu acompanhava ela, eu lia ela e também acompanhava o blog dela, falavam algumas coisas sobre escrita, eu não lembro exatamente o que, mas ela dava dicas de como ela conseguiu chamar a atenção de editoras e tudo mais, eu ficava assim, olha, será que um dia talvez eu consiga também? Então, com certeza na época que eu era criança, a Atleta Rebouças foi uma ótima referência, mas quando eu cheguei em 2020, que eu olhei para o mercado mesmo, eu não sei como é que funcionou para vocês na época da faculdade, mas eu fiquei tão atorada de coisas que eu não conseguia ler direito, né? Então, além de eu voltar a escrever, eu voltei a realmente ter uma rotina de leitura. Saí de, sei lá, cinco livros lidos por ano para 20, 40, então, assim, voltei a ler bastante. E aí eu fui vendo como estava o mercado. E aí eu vi que já tinha várias autoras internacionais fazendo muito sucesso, ainda mais na Fantasia, como a Sarah Jemez, a Holly Black, Cassandra Clare e tudo mais. E eu vi que tinha uma oportunidade. Ainda no Brasil, as referências ainda eram bem baixas, ainda mais na Fantasia. Eu acho que, na verdade, as pessoas, as autoras de Fantasia que começaram comigo lá em 2020 são as que estão começando a... Não só elas, né? Claro que tem gente antes. Mas que estão agora entrando nas editoras e realmente fazendo com que a Fantasia seja mais lida de forma mais tradicional até, né? E tal. E até também dentro da Amazon, né? Não tinha tantos leitores de Fantasia na Amazon, era mais o público de romance mesmo, que já tinha lido, já estava mais fortalecido até. Então, eu vejo que está sendo um processo bem atual, focando bastante no nicho de Fantasia, que é o que eu escrevo, desse fortalecimento do mercado. E eu acho que é muito legal porque todas as autoras, pelo menos, acho que começaram a ler comigo, a gente tem um grupinho, assim, de conversar, de trocar experiência, de trocar ideias e tal. Então, isso é bem legal. Eu ia perguntar isso, Laís. Qual o seu conteúdo, né? No que você escreve, qual o tipo de escrita que você faz? E quais livros você já publicou, né? Quantos livros você já publicou? Eu já publiquei quatro livros. Eu sou autora de fantasia, tanto fantasia mais adulta quanto fantasia game adult. Como eu falei, eu comecei no Independente, então eu tenho três livros publicados no Independente, que é pela Guinness de Camarê e Tormenta, que é uma saga, que inclusive vai sair o segundo no mês que vem. Tem o Luís do Castelo Subterrâneo, que é um rio de mágico e um continho chamado A Zona do Norte. E de forma tradicional, pela Qualys, eu tenho o Entre Ponteiros e Eclipses, que é até esse... E também é uma fantasia, mas voltada para o mais público jovem, para aquele público young, é, o adolescente, tudo mais. Mas então, desses livros, todos têm físico ou são físicos ou são digitais? Como que é? O Entre Ponteiros e Eclipses com Aquários tem o físico e o Luís Castelo Subterrâneo tem o físico, que eu lancei de forma independente, tá? Tá. Eu vou fazer sozinho. Os outros só tem pela Amazon por enquanto mesmo. Pela Amazon. Tá bom. E você, Luciane, qual... Sobre o que você escreve, qual o seu conteúdo, qual o seu público? Então, eu atualmente, eu sigo duas linhas. Eu trabalho com romances, mas eu trabalho tanto com young adult, publicados pela Fales, eu tenho alguns títulos independentes também, e trabalho com romances adultos, com o público mais velho, romance clichê e tal. E eu acho muito legal ouvir a Laís falando dessa coisa geracional, né? Porque eu comecei publicando justamente fantasia. Em 2010, eu publiquei meu primeiro livro e era um livro de fantasia. E, hoje em dia, eu vejo essas meninas, assim, construindo uma carreira em fantasia. Gente, que coisa surreal! Porque, quando eu comecei, a gente tinha autores nacionais que escreviam fantasia, mas muito menos mulheres. E a gente era contestada o tempo todo, sabe? Tipo, ah, você escreve fantasia. Eu escrevia fantasia, não era numa linha muito de romance. Então, eu era o tempo inteiro contestada, tipo, tá, mas é um livro para mulheres? É um livro para meninas? Não, é um livro de fantasia, sabe? E, hoje em dia, eu vejo várias meninas, várias mulheres, como a Laís, que conseguem criar uma carreira, eu sei que com muitas dificuldades ainda, dentro desse nicho, quanto mulher, dentro do nicho que, por muitos anos, foi tido como uma literatura masculina, é, nossa, é muito legal. Só queria deixar esse comentário. Mas... É isso, né? Tá avançando, né? Tá avançando, né, Luciane? Tá avançando, mas ainda não é o ideal. Sim, sim. A gente tem muito que avançar ainda. E, da fantasia, eu migrei para o romance young adult com um toquezinho de realismo mágico. Então, tem sempre alguma questão de fantasia, assim, um toquezinho de magia, de sobrenatural nas histórias. E eu escrevo também os romances para o público adulto, que aí são independentes com o foco na Amazon, como a Laís comentou, é, o foco da Amazon acaba sendo mais para romances. Outros estilos não têm uma abertura tão grande. Eu tenho muito tempo de estrada, então, eu tenho... Quantos livros já temos aí? Mais 40? Mais 40. Pela qual, eu separei também aqui para mostrar. Eu tenho esses três. Olha. São os meus young adultos, que são o Contando Estrelas, o Tenshi, e o Rockstar. Legal, bacana. É isso, a gente está vendo aí que está avançando, vocês já estão conseguindo falar mais, entrar aí no mercado através também do avanço das tecnologias, dos livros digitais, mas a gente precisa avançar um pouquinho mais e a gente vai entender, falar mais sobre isso também, sobre o comportamento dos leitores, quais as dificuldades dos leitores para terem acesso à leitura, a lerem mais, mas a gente vai falar sobre isso daqui a pouquinho, porque a gente vai para o intervalo bem rapidinho. Você que está acompanhando a gente, não sai daí não, a gente volta já já. até a próxima. Tchau. 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 Obrigado.